Vou mostrar pra vocês a coisa mais épica que eu já vi no CSGO.net Ixi, é só de ouvir falar Mas antes eu quero convidar um amigo meu aqui no Discord A Live me trouxe, a Live me trouxe esse amigo como todos os outros amigos que eu tenho aqui graças a Live Meu querido Guru, Guru fala comigo Guruzinho E aí Saulinho Guru, hoje você fez a coisa mais épica que eu já vi no CSGO.net Fizemos história Você fez história, Guru Vou mostrar, vou entrar aqui no canal do Twitch dele O Guru sempre abre caixa no CSGO.net Usando, é claro, qual o cupom, Guru, que você usa pra abrir caixa? Ah, cupom Saulo, né? Ele que facilita você ganhar as coisas, Guru, não? Obviamente, 40%zinho a mais, né? É, então podemos dizer que o cupom Saulo é cheatado Demais, pô, com o que aconteceu hoje E olha só, eu vou mostrar primeiro o mais épico, Guru Ou a gente começa pelo mais leve e depois a gente vai pro mais épico Então vamos lá, velho Primeiro, faca pro chat E pra quem não segue o Guru ainda na Twitch É BDCGuruzinho O significado disso, galera, é o passado do Guru O que explica a história do porquê BDCGuruzinho Ah, Saulo, pô, o chat, o chat lá, o meu chat é tudo bando de mula Tudo se chamando de corno Aí virou tudo bando de corno Aí BDC, bando de corno Exatamente, bando de corno Não entra um homem em defesa na minha live Todos com defesa Exatamente, todos com defesa Então se você está aí com defesa E quer participar do bando do Guru BDCGuruzinho Vamos assistir esse primeiro clipe do Guru, guys O primeiro clipe E ele clicou 7 dólares Faca pro chat Faca pro chat Tá quebrado Tá quebrado essa porra Tá quebrado essa porra Já começou com 7 dólares virando 60 E ele vai dar essa faca pro chat dele Ou seja, você vai dar a faca pros cornos, Guru? Exatamente Segundo clipe Tá quebrado essa porra Tá quebrado essa porra Essa foi foda Ah, você estava fazendo as oferendas É, eu estava fazendo oferenda As oferendas Vamos ver a oferenda que o Guru fez 5% Tá quebrado essa porra Tá quebrado essa porra Tá quebrado essa porra Quebrado essa porra Você tem algum vínculo com o CSGO Net? Algum patrocínio do CSGO Net? Alguma coisa? Nenhum, nenhum Zero patrocínio Que não tem esse negócio Ai, sua conta é privilegiada Não tem isso, velho Todo mundo tem a mesma chance O Guru tá aqui pra provar isso Tudo isso daqui foi na live de hoje dele Ele ganhou essa luva aqui Ai, essa AWP vale alguma coisa? É alguma coisa boa? É, com certeza Dá uma olhada Vamos ver, vamos Eu perguntei se essa AWP vale alguma coisa Eu não sabia o preço dela Ah, Silky Tire Essa AWP vale alguma coisa? Ué 103 dólares Galera, vocês vão ver a maior cagada Que eu já vi na minha vida Na minha vida E o Guru vem falando dessa skin Há muito tempo Quem aí na live lembra? Todo dia o Guru Pô, Saulão Faz 20 doll virar tal skin Ai hoje você tentou, né, Guru? Não, eu vinha tentando já algumas vezes nela Mas eu tentava sim Sempre com um pouquinho Um pouquinho A esperança era a última que morria Guys, agora é a hora De vocês verem O impossível acontecendo O impossível acontecer Peraí que eu quero ver tudo Eu quero ver desde a preparação Pra fazer isso Eu não quero chegar já vendo Sabe, eu quero ver um pouquinho antes Tá ele ali Com 20 e poucos dólares Ele depositou 100 Tava com 57 Mas você Você já tava no Profit, né, Guru? Sim Sim, já tava no Profit Você já tava no Profit Ele depositou 100 Usando o cupom saldo Recebeu 140 Aí ele pá Já tava no Profitzinho Com 106 dólares Aí ele falou Pô, já tô no Profit Vou fazer doideira Vou fazer doideira Aí ele pegou Colocou uma medusa Com 91 centavos Só pra arredondar o saldo Ele só queria arredondar Esse saldo que tava quebrado Não, só pra ver, né Só pra ver, né O quê? O quê? Alguém clipe pra isso Pelo amor de Deus Meu Deus Meu Deus O quê? O quê? O quê? 90 centavos 10 mil reais O quê? Mano Eu fiquei, tipo Pelo amor de Deus Sem reação Eu fiquei, acho que uns segundos Sem reação 91 centavos Para uma Alp Medusa Essa Alp Medusa Vale aproximadamente 15 mil reais 15 mil reais Mais ou menos É, 2.400 Só que aqui é no SES Cigonete Na Valde vale mais Ela vale 17 mil reais É mais barata? Vale 17 Vale 17 O SES Money Mostra lá o valor dela Quase 17 Quase 17 17 mil reais 91 centavos Virou 17 mil reais E o Guru fez isso em live A conta do Guru Não tem nada a ver Com nenhuma conta Ligada ao SES Cigonete A conta do Guru é dele Ele não é patrocinado Ele sem Mano, o Guru O Guru já deve ter depositado Muito dinheiro Usando meu cupom Ele já deve ter depositado Uns, sei lá Uns 5 mil dólares O Guru abre muita caixa Ele já tirou muito Profit O Guru é 100% de certeza Que você tá no Profit Com certeza 100% Depois dessa Medusa ainda Tenha dúvida Agora eu quero ver a parte Da live que você retira Essa Medusa, Guru Aí, guys Ele mostrando a skin Que tinha acabado de chegar Ela também Eu quero ver junto com vocês Eu quero ver junto com vocês Você tá falando Nossa, ainda veio com 100 níveis dourado Meu Deus do céu Veio Quanto que vale o 100 níveis dourado? Não vale muito, não Não? É que esse é do Esse é do Road to Major 2020 Ah, tá Não é tão caro Não Velho, tu ganhou uma skin De 17 mil reais Com 90 centavos, Guru Guru Oi Eu tô sem palavras pra você, Guru Se tu tá, só me imagina eu 90 centavos virar 17 mil reais, velho Tá, dá 5 reais 5 reais Vamos lá 5 reais 17 mil Dividido por 5 Guru Você multiplicou o seu dinheiro Em 3.400 vezes 3.400 vezes você multiplicou o seu dinheiro É Não Que que é isso, velho Que que é isso, Guru? 3.400x, velho A chance disso acontecer é tipo 0.03% É Exatamente Exatamente Sério mesmo O CSNGONETE tá bugado, Guru É imoral isso Eu acho que o gringo faliu depois dessa Mano, o gringo vai falir, velho E tem que Nós tem que aproveitar Se foda ele O CSNGONETE Velho Nós tem que aproveitar o momento A gente tem que aproveitar o momento Que o site tá bom pra cacete Então se você ainda não fez a sua fézinha Nunca pegue dinheiro que você não pode perder E coloca Agora se você tem aí, sei lá 50 reais sobrando Fala Pô, 50 conto Vou colocar lá pra ver o que que dá O Guru fez 90 centavos virar 10 mil O que que 90 centavos ia mudar na vida do Guru? Nada 90 centavos ia mudar porra nenhuma na vida dele Agora 17 mil reais Vai mudar a sua vida, Guru Em alguma coisa? Ah, com certeza Pô, tenho apartamento pra pagar Porra, cara Assim, eu não Eu não Eu não pretendo vender a Medusa Mas porra Mas por exemplo Um mês aperta Você vende a Medusa E fica tranquilo Porque a pior coisa que existe no mundo É dever dinheiro, né, velho? Guys Então é isso Eu vim aqui hoje Só pra mostrar isso que o Guru fez Porque, sério Isso tem que ser guardado Tem que ficar eternamente Aí nas nossas Nas nossas memórias Porque 90 centavos virar uma Alpe Medusa Eu nunca vi isso na minha vida Inclusive, guys Se você quiser tentar fazer qualquer coisa aí no csgo.net O link tá na descrição Clica no botãozinho verde aqui na esquerda E utilize o cupom promocional SAULO S-A-U-L ali, ó Que você ganha 40% de bônus no seu depósito Além disso, você participa dos sorteios mensais E vale bastante a pena, velho O Guru sempre usou o cupom do Saulão E sempre teve profite Só foram raras as vezes que você saiu sem nada do site, né, Guru? Sim, mas normalmente quando eu saio Eu saio sem nada É porque eu faço uma loucura muito grande É, exato Na real que Se a pessoa não quiser sair sem nada É, tipo Ela nunca vai sair sem nada, né? E as vezes ela sai um pouquinho do prejuízo Mas sem nada ela nunca vai sair Agora, se você vier no aprimoramento E meter o louco Aí sim Guru, eu vou fazer uma coisinha em homenagem a você, Guru Eita Quantos por cento que você ganhou ela? 0.03 Velho, não tem nem como fazer essa porra, velho Olha aqui Como é que você conseguiu fazer? Eu não consigo Eu ia abrir Eu abri a live Falei assim mesmo Não, eu vou vir aqui que eu vou gravar o vídeo Que o Saulo falou Que quem postar o vídeo que bater 3K Ele vai abrir uma caixa de fato Ah, você já ganhou Então você gravou? Gravei Vou postar amanhã Aí galera Vai lá no vídeo do Guru, vai Eu fiz um desafio aí pra todos Inclusive se você que tá assistindo esse vídeo E quiser participar O desafio é o seguinte O primeiro que postar um vídeo É, no YouTube Falando assim Igual o Saulo começa o vídeo Salve galera Tô aqui no CSGONET Quem quiser usar o cupom Saulo Pra ganhar 40% de bônus É o cupom que eu utilizo Dá muito profite Cupom Saulo S-A-O-L-L-O 40% de bônus Se você fizer isso E o primeiro que bater 3 mil visualizações No vídeo Vai ganhar Uma caixa de faca do Saulo O Saulo vai entrar na conta E vai dar uma caixa de faca pra pessoa Ô Saulo Aí eu fiz exatamente isso Eu falei Não Eu fui lá Com o Saulo Falei Bora tentar alguma coisa Aí Guru Aí eu tava indo Suave Alp Gangner Ih, não dá Eu confio Não dá Velho E foi de primeira Isso que é o mais bizarro Ele entrou Picou e foi Não foi um bagulho Que ele ficou fazendo Um milhão de vezes Foi de primeira Ele chegou Pá, pum Acabou Ganhou Ô, mas foi tenso Deu uma travada Ele ficou Deu uma travada ali Que eu fiquei É porque a barrinha Era tão pequena Que você nem sabia Se o bagulho Tava dentro dela, né Aham Não tinha como saber Nossa, mas se o site Não desce Imagina se o site Parecia esse red ali Ia ser um abalo, hein Guru Pra vocês verem Que não é fake, tá, guys Porque tem gente no YouTube Que gosta de falar Que tudo é fake Tá aqui, ó A medusa, guys Guru Vai tomar no cu, velho Guys Precisava vir Um número maior Que 9 9 9 7 O Guru tirou 9 9 9 8 De 10 De 10 Milhões De 10 milhões De números Possíveis O Guru tirou Um que ganharia O Guru não foi nem 0.03 Foi 0.27 Foi 0.27% De chance, Guru É, tava aparecendo 0.03 lá Mas foi menos Até Foi menos Foi 0.27 É sério Eu não tenho Não tenho o que falar E olha aqui Você ainda pegou uma Uma AsiMov Com pouco porcento Com 15% Mano, vamos ver Quantos reais você tirou Do CSGO hoje Do CSGO Net Com certeza o gringo sentiu O gringo sentiu O gringo deve estar lá Tomando a cervejinha dele Aí do nada Ele viu um cara Que colocou 100 dó Sei lá 30 mil reais Ele falou Mano, que porra é essa Vamos ver aqui O Guru ainda abriu Caixa pra cara Cápsula pra caralho Eu abriu 80 cápsulas depois É 18 mil reais 17 mil reais, né, Guru? 17 Mais uma luva de 1263 Mais outra luva de 284 Mais uma faca de 1066 Mais 275 Tem mais alguma coisa, Guru? Tem a AWP, né, ou não? O Guru tirou do CSGO Net hoje, guys Depositando 100 dólares Que dá mais ou menos 500 reais 20 mil reais, irmãos 20 mil reais É o cupom SAULO, papi S-A-U-L-L-9 Guru, você acha que 10% Vem uma AK Gold Arabesque? Ah, eu confio Vou gastar todo o meu saldo Tentando pegar essa AK Primeiro deu feio Sei lá, essa AK aqui Eu vendi uma Segunda Deu feio também Nossa, eu tô tomando spoiler Tenta com 2% 2? 2 Não vem, Guru 2% Não vem Bom, como foi que eu consegui colocar 0.03? É que tem que gastar mais o saldo Fica vendo, ó Você tinha poucos dólares naquela hora Vou fazer um aqui com 12% Chama, Guru Chama, Guru Chama, Guru É isso, clã Acabei Acabei Uhul Vamos ver qual Imagina se aqui daria com pouquíssimo Não, não daria não 10% Pelo menos 10% Pra dar a volta Chama, que chama, que chama Guys Saímos com a Fucking AK Gold Arabesque Arabesque Agora demais Eu ainda consegui contar a história incrível do Guru Hoje pra vocês Então sempre que você for entrar aqui no CSGO.net Senta o cupom SAULO aqui 40% de bônus Tamo junto, meus lindos E Guru, novamente, parabéns por esse Profitáceo, irmão Obrigado, Saulinho Tamo junto Até lá Tchau